Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então, vamos continuar falando sobre giberelinas. Bom, na aula anterior eu expliquei que, muitas vezes, fenótipos de plantas com crescimento muito reduzido podem ser produzidos naturalmente, através de mutações que ocorrem em enzimas ligadas à rota de biosíntese de giberelinas. Então, daí as plantas vão produzir menos, em menor quantidade, as giberelinas com atividade biológica ou até não produzem aquelas, mas tem outras que têm um certo nível de regulação do crescimento e que produzem também um determinado crescimento de plantas. Mas uma outra forma de se produzir plantas de crescimento muito reduzido é quando se faz ou se induz um aumento na atividade de enzimas ligadas à degradação das giberelinas com atividade biológica. Então, isso aqui é o que a gente está observando em plantas de trigo, em que houve uma superexpressão da enzima GA2 oxidase, que ela faz, eu mostrei que existem dois grupos de plantas com relação à biosíntese de giberelinas. Então, basicamente o que ela faz é conversão de giberelinas com atividade biológica. Então, GA4, giberelinas A4 e giberelinas A1 para giberelinas sem atividade biológica. Daí a gente, quanto maior o nível de expressão dessa enzima, a gente vai tendo fenótipos de trigo aqui no caso, isso serve para outras plantas, com tamanho mais reduzido. Então, quando a expressão da GA2 oxidase é muito elevada, a gente tem esse fenótipo extremamente reduzido aqui, na foto mais à direita. E vocês observam aqui também que não tem produção das inflorescências. Daqui a pouco eu vou comentar mais um pouco sobre efeito de giberelinas durante a produção de flores e algumas outras características ligadas à reprodução de plantas. Mas o efeito mais marcante que a gente observa aqui é essa redução muito drástica no crescimento. Significa que é realmente muito necessário um nível endógeno de giberelinas para induzir o crescimento de plantas. Porque tudo isso aqui é endógeno, nada foi aplicado externamente. São apenas plantas transformadas geneticamente para superexpressar uma enzima de degradação de giberelinas. Ela ocorre naturalmente, como eu mostrei no mapa da aula anterior. Só que a partir do momento em que ela é superexpressada, aí ocorre essa redução no crescimento. Então, começando a falar sobre reprodução, aí a gente observa algumas mutações daquelas que eu mostrei na aula anterior que provocam redução no crescimento, por causa que inibem a rota de biosíntese de giberelinas, provocam também problemas durante a formação de frutos e sementes. E características florais também que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, isso aqui é um mutante de ervilha que tem uma mutação no gene LH2, no gene LH, aliás, de ervilha. Essa mutação está mostrada em dois porque ela ocorreu em outro locus. Eu já mostrei esses dois tipos na aula anterior. Isso não importa. O importante é que o gene LH sofreu mutação. Eu mostrei na aula anterior uma inibição do crescimento muito forte quando ocorre mutação nesse gene, porque ele está envolvido durante a biosíntese em etapas muito iniciais. Por exemplo, ele codifica a enzima que converte anticalreno para ácido anticalrenoico. E daí é um passo bem anterior lá na rota. Qualquer coisa, vocês voltam no mapa e observam isso. O efeito no crescimento é muito drástico, mas tem um efeito também no crescimento dos frutos e, consequentemente, na formação das sementes de ervilha, como você observa aqui. Uma outra coisa interessante é que ervilhas, olha isso, uma outra coisa interessante é que giberelinas, elas são necessárias durante a formação adequada de flores. Então, isso aqui são espigas de milho em plantas que são mutantes para biosíntese de giberelinas, então são plantas de crescimento reduzido. Mas, ao mesmo tempo, o que é que acontece? As espigas, elas deveriam ter apenas flores femininas. É uma inflorescência formada apenas por flores femininas, porque são dali que surgem os frutos, que depois são vendidos como grãos. Então, em plantas deficientes para giberelinas, se a gente aplicar externamente, ou fizer uma aplicação via pulverização de giberelinas sintéticas ou até produzidas em laboratório de forma biológica, o que acontece é que a espiga continua normal. Mas, se não fizer essa aplicação exógena de giberelinas, aí a gente vai ter aqui formação de estames nas espigas, o que não deveria ocorrer, porque estames só se formam na inflorescência que fica no ápice, bem no topo da planta de milho. O milho vai ter flores de dois tipos, inflorescências contendo apenas flores femininas e inflorescências contendo apenas flores masculinas, que isso deve ser bem controlado para evitar, para permitir naturalmente que a planta faça polinização cruzada. Então, em plantas deficientes para giberelinas, isso vai ocorrer com menos frequência, porque ocorre esse problema aqui de produção de estames nas espigas. Então, isso é claro que não tem importância econômica, mas é interessante para a gente observar esse papel importante de giberelinas na determinação do sexo das flores, que eu comentei rapidamente na aula anterior. Isso funciona também para outras espécies de plantas, mas são características que ainda precisam ser muito estudadas. Giberelinas controlam muitos aspectos ligados ao desenvolvimento de plantas, então é difícil estudar tudo ao mesmo tempo, por isso que se conhece muita coisa, mas ao mesmo tempo falta conhecer muito mais. Bom, como é que ocorre a rota de transdução de sinal de giberelinas? É muito parecido com o de auxinas, que eu comentei lá no assunto de auxinas, tá? Então, normalmente, genes que são regulados, que controlam atividades e que são regulados por giberelinas, eles são inativados por proteínas repressoras, da mesma forma que acontecia lá nas auxinas. Então, isso aqui é só um exemplo de um gene que pode, que vai induzir uma resposta a giberelinas, quando as proteínas repressoras estão ligadas, consequentemente, esse gene não vai poder ser transcrito, e daí a resposta a giberelinas não vai ocorrer. Mas a partir do momento em que chega giberelinas naquele local, daqui a pouco eu vou mostrar mais ou menos como é que é esse transporte também, como é que ela se liga ao receptor, mas a partir do momento em que a giberelinas se liga a essa outra proteína aqui, chamada de GID1, ela muda uma estrutura conformacional dela, faz com que ela interaja com as proteínas repressoras, e a partir do momento em que elas interagem com as proteínas repressoras, essa proteína aqui, chamada de SLR1 dela, que é um repressor da outra proteína aqui, ele é removido e levado para degradação. E daí, essa outra proteína que está mostrada aqui em verde, que é ativadora, mas que estava inibida pela proteína repressora, passa a interagir com outras proteínas reguladoras, e os genes para a resposta às giberelinas passam a ser ativados. Então, daí é o que acontece. Então, toda aquela resposta, por exemplo, de aumento do crescimento de plantas, ele vai ser induzido, a partir do momento que se faz a aplicação de giberelinas, de forma muito semelhante. E como são muitas características de plantas controladas por giberelinas, então são diversos genes que são regulados de forma parecida com essa aqui. Uma outra coisa muito estudada durante as respostas às giberelinas é a mobilização de reservas durante a germinação de sementes. Isso daqui é muito estudado por causa da importância econômica de produção de cerveja e algumas outras bebidas. Então, isso aqui é um exemplo de cevada, em que já se entende basicamente como é que ocorre a degradação de amido na semente, é uma semente que armazena muito amido, para a indústria de bebidas alcoólicas. É interessante entender como é que ocorre essa degradação de amidos, porque daí vão ser produzidos açúcares que devem ser convertidos em etanol através de bactérias, de alguns outros micro-organismos. Mas, no caso da mobilização de reservas ligadas às giberelinas, o que acontece é basicamente isso. Giberelinas produzidas no embrião, não está mostrado em proporção aqui nesse esquema, está um embrião bem menor, mas giberelinas produzidas no próprio embrião, a partir do momento em que é induzida a germinação, elas são transportadas até a camada de aleurona das sementes, que fica nessa parte mais externa, bem próxima à testa da semente. E daí, na camada de aleurona, são produzidas enzimas hidrolíticas, entre elas a beta-amilase, que degrada o amido do endosperma. Então, esse endosperma é rico em amido, a partir do momento em que o amido é degradado, o amido vai estar localizado em amiloplastos, aqui na região do endosperma, em diversas células. E a partir do momento em que esse amido é degradado, os açúcares são transportados até o embrião para que sirva de energia e de componentes para a biosíntese das estruturas daquele embrião que está começando a crescer e depois vai se tornar uma plântula. Então, seria exatamente o processo de exportação aqui via semente. Mas é claro que isso daqui só vai acontecer a partir do momento em que o amido é degradado, é hidrolisado, e isso acontece em resposta às giberelinas. Então, aqui na letra B, a gente tem um detalhe da camada de aleurona dessas células, mostrando aqui células normais contendo muitas proteínas. Esse PSV aqui significa vesícula armazenadora de proteínas, na sigla em inglês. Então, a partir do momento... O N é núcleo, então é uma célula normal, só que contendo muitas proteínas, contendo... e que daí depois essas proteínas servem para a biosíntese da... para a síntese da beta-amilase que é transportada até o endosperma da semente. Aqui um detalhe dessas diversas vesículas que elas acabam se unindo umas com as outras e tornando... formando uma estrutura bem maior para produzir em grande quantidade as beta-amilases. Então, tudo isso aqui ocorre em resposta às giberelinas. Então, isso aqui é bem detalhado, é bem estudado, a gente não encontra estudos tão detalhados para outras partes de plantas, porque, como eu comentei no início, isso está muito ligado à importância econômica de produção de bebidas alcoólicas. Então, daí tem esse incentivo à pesquisa. Mas é claro que esse conhecimento que a gente tem aqui vai acabar se vindo também para diversos outros processos ligados à regulação da germinação de sementes. Eu comentei de que tem sementes que têm dormência química que pode ser quebrada via tratamento com giberelinas. E, além disso, além de quebra de dormência, tem esse outro papel durante a mobilização de reservas. É claro que isso não funciona para todas as sementes. Isso está bem estudado para sementes de cevada, vai ter características parecidas com outras espécies de plantas, mas é muita coisa ainda que precisa ser estudada. Bom, então, essa resposta, durante a mobilização de reservas, aliás, durante a germinação, ocorre da seguinte forma. A partir do momento em que giberelinas são transportadas para o interior das células, então isso aqui poderia ser uma célula daquela, da camada de aleurona, como está mostrado aqui no esquema. Poderia ser uma outra resposta também, mas vamos pegar aqui esse exemplo que isso serve para outras células vegetais. Então, a partir do momento que a giberelinas chega no interior da célula, ela vai influenciar diversos aspectos ligados à regulação de genes que controlam a biosíntese de giberelinas. Aliás, que controlam a resposta às giberelinas. A biosíntese já ocorreu antes. Então, aqui a GA1 chegando, ela vai interagir com aqueles fatores lá que inibiam os genes de resposta às giberelinas, como eu comentei agora há pouco, induz degradação dos repressores. E aqui vocês estão observando a síntese de um RNA mensageiro chamado de GMAYB. O que é isso? Isso aqui é um fator de transcrição, ou seja, uma proteína que regula outros genes. Então, a regulação ocorre para muitos genes de resposta de giberelinas, a regulação ocorre em duas fases. Ocorre primeiro a síntese do fator de transcrição, que por sua vez vai interagir com outros genes. É assim no caso da alfa e da beta-amilace, que tem ali na germinação de sementes. Então, está aqui a síntese do RNA mensageiro delas, que depois passa a ser produzido nos ribossomos, no retículo endoplasmático rugoso, né? E depois ocorre o transporte da enzima via vesículas até chegar nas paredes celulares e ser transportado até o endosperma das sementes. Então, daí depois é que vai ser utilizado a... Depois é que essas enzimas aqui vão ser utilizadas, né? Durante a mobilização de reservas. Bom, então, com relação ao fator de transcrição, GAY, GAM, YB, que eu acabei de comentar, né? Que é produzido em resposta às giberelinas e que regula outros genes, entre eles, o das amilases ligados à mobilização de reservas. Então, veja que esse fator de transcrição, ele não é importante apenas para a regulação das amilases, né? Ou de outras enzimas hidrolíticas também. Ocorre esse fator de transcrição, ele acaba regulando diversas enzimas hidrolíticas em sementes. Apesar de que o que é mais estudado é nas sementes de servada. Mas observem aqui. Isso aqui são flores de arroz, né? Isso aqui é uma planta do tipo selvagem, contendo uma flor normal, com a parte feminina e a parte masculina, né? Então, tem aqui os carpelos, o estame, tem uma bracta aqui, né? Que protege essa flor. Só que em plantas que sofrem mutação para esse fator de transcrição, dependendo do nível, do tipo de mutação que acontece, a gente vai tendo flores com características muito, não normais, aliás, e que acabam afetando, consequentemente, a reprodução das plantas. Então, vejam que vai ter flores que vão produzir estames sem grãos de pólen, vai ter flores com estames de tamanho muito reduzido, inclusive brácteas sem a coloração verde, né? Então, vai ocorrendo esses problemas durante a formação de flores. Mostrando que o processo de regulação pode ser muito parecido, mas são diversos genes, né? Controlando diversos aspectos ligados ao desenvolvimento de plantas que são regulados por giberalinas, né? Mas isso eu já comentei, eu estou só colocando aqui mais um exemplo, mais um exemplo para reforçar. Bom, aquele aspecto lá, que é o mais estudado em giberalinas, de indução excessiva de crescimento, ele é interessante que ele pode ser observado, inclusive, em partes vegetais cortadas. Isso aqui é um exemplo de plantas de arroz, em que se corta uma determinada região do internó, e, aliás, corta-se uma determinada região do caule, e mede-se as distâncias entre os nós, né? Ou seja, o tamanho do internó. E, daí, a gente vai vendo efeitos bem marcantes de giberalinas. Aqui tem um gráfico mostrando uma linha em vermelho e uma linha em azul, em que, a partir do momento em que é cortada, apesar de ter essa diferença inicial aqui, que está entre o azul e o vermelho, mas isso não é significativo estatisticamente. Então, tem um... Depois que é cortado, depois que a planta está crescendo normalmente, essa região do caule ainda continua se alongando por um determinado período. Mas, no caso de plantas em que não se ocorre, em que se não faz aplicação de giberalinas, aí a gente vai ter um momento em que o crescimento passa a ter uma característica linear até depois ser inibido. Mas, se por acaso a gente aplicar giberalinas, então tem aqui a aplicação da giberalina A3, que é uma das que tem atividade biológica muito grande, aí vai ter um crescimento depois de um determinado período, né? Tem um período que... Após a aplicação, o aumento do crescimento não é imediato, mas após esse período começa a ter um crescimento muito intenso, está mostrando a resposta aí das giberalinas. O crescimento não é imediato porque depende da transdução de sinal, depende de ser percebido, depende da regulação lá, da síntese de fatores de transcrição, que depois vão regular os genes realmente ligados ao aumento do crescimento. E em giberalinas já se descobriu que essa aceleração do crescimento está ligada a genes de biosíntese de expansinas, tá? Expansinas que eu comentei lá em parede celular, que são necessárias para a quebra de ligação entre polissacarídeos da parede para facilitar o seu alongamento. Então, por isso que depende, né? Um pouco, né? Então tem que sintetizar o gene, tem que sintetizar a proteína, depois manda a expansina para a parede celular, só depois é que ocorre a aceleração do crescimento. Então, por isso que tem esse período aqui de espera, né? Digamos assim, após a aplicação. Então, o efeito de crescimento de giberalinas, ele é tão intenso, como vocês podem ver aqui na figura direita, que até em plantas de repolho, que normalmente são plantas que têm crescimento em roseta, ou seja, as folhas ficam bem concentradas em um determinado local, mas se ocorrer aplicação exógena de giberalinas, ou se fizer transformação genética para ocorrer aumento na produção de giberalinas, ou diminuição na degradação delas, o que acontece é que a planta tem uma aceleração tão grande no crescimento do caule que ela não fica normal. Qualquer pessoa que observasse essas fotos aqui, que essa pessoa teve que subir na escada para poder segurar as plantas, porque até ela não vai ter sustentação, não imaginaria que isso daqui é uma planta de repolho. Mas basicamente isso daqui é efeito de giberalinas durante o alongamento de caules. Provavelmente vai ter outros fatores ligados, mas principalmente ligado à síntese de expansinas que fazem com que ocorra esse grande aumento no comprimento de células e consequentemente de tecidos e órgãos vegetais. Uma outra coisa interessante com as giberalinas e com todos os hormônios vegetais, isso aqui não serve só para as giberalinas, é porque sempre vai existir interação entre os hormônios vegetais. Não tem um deles que vai ter uma resposta única. Por isso que é difícil estudar individualmente, porque todos eles vão estar interagindo e muitas vezes um interferindo na resposta, na biosíntese do outro. Então são características muito complexas. Mas uma coisa bem estudada é o efeito de auxinas. Então aqui tem o ácido endoleacético que a gente estudou no assunto de auxina induzindo biosíntese de giberalinas. Então no caso aqui a giberalina A1 tem o nível dela medido em tecidos. Na planta intacta, ela tem um determinado nível, mas se a gente provocar decapitação da planta, aí o nível endógeno de giberalina A1 diminui muito. Por que que diminui? Porque eu comentei lá na aula, na aula de auxinas, que o principal local de síntese de auxinas em plantas são nas regiões apicais. Então se você corta a região apical, vai diminuir a produção de auxinas e consequentemente em resposta diminui a síntese de giberalinas. Daqui a pouco eu boto como é que isso acontece. E se por acaso ocorrer decapitação da planta e ao mesmo tempo aplicação exógena de auxinas, então aqui o ácido endoleacético, aí o que é que acontece? Aí o nível de giberalinas aumenta muito. No caso aqui até mais do que o normal, porque com certeza foi aplicada em uma quantidade maior do que o que a planta produzia naturalmente. Então isso mostra uma importância muito grande de regulação de auxinas durante a biossíntese de giberalinas. E essa resposta de aumento de crescimento, de aumento de giberalinas e consequentemente crescimento por auxinas, ela é regulada da seguinte forma. Durante a conversão da giberalina A20 para a giberalina A1, que tem muita atividade biológica e que induz crescimento, que eu já comentei bastante sobre isso, se aplicar auxinas, ela induz esse passo aqui. Ela aumenta, induz um aumento na transcrição dos genes da enzima GA3 oxidase, que é a que faz esse processo aqui. Então isso é uma resposta à auxina. E a partir do momento em que o gene da GA3 oxidase aumenta a sua expressão, consequentemente vai aumentar a atividade dessa enzima e vai haver um aumento na síntese de giberalina A1. Ao mesmo tempo, as auxinas inibem uma outra enzima ligada à degradação de giberalinas, que é a GA2 oxidase, que ela faz o seguinte, ela converte uma giberalina de atividade biológica em uma giberalina sem atividade biológica, que é a giberalina A8 aqui. Então, se auxinas aumentam a biossíntese e diminuem a degradação de giberalinas, consequentemente, quanto mais auxinas forem aplicadas em um determinado tecido vegetal, maior vai ser a resposta ao crescimento. E lembrando que auxinas também tem um efeito direto na indução de crescimentos que eu comentei na aula anterior. Por exemplo, aumento da acidificação da parede celular e, consequentemente, aumento na atividade de expansinas. E levando em conta que expansinas são sintetizadas por giberalinas, então, tanto elas vão ser mais sintetizadas como vão ter a sua atividade aumentada. Por isso que a interação entre esses dois hormônios provocam um aumento muito grande no crescimento de plantas. Mas, sempre, naturalmente, essa resposta vai ocorrer dessa forma, com esses dois hormônios interagindo. Um outro efeito de auxinas é inibir a degradação da GA20 produzindo GA29. Porque, nesse caso aqui, as duas não têm muita atividade biológica. Mas, o que acontece é que, quanto mais se acumular giberalina A20 em tecidos, já que a degradação aqui está sendo inibida, maior vai ser a biosíntese de giberalina A1. Sem falar do estímulo aqui da enzima que faz essa conversão. Então, por isso que tudo vai interagindo e vai provocando o efeito no aumento do crescimento. Bom, então a gente fica por aqui em giberalinas. Na sequência, eu vou comentar sobre outra classe de hormônios vegetais, que são as citocininas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!